Pode ou não pode nas eleições? Episódio de hoje, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Tem um nome bem explicativo, né? Ele pode financiar campanhas. Agora, como é dinheiro público, ele não pode ser usado livremente pelos partidos. Despesas com transporte e acomodação de candidato? Pode. É gasto de campanha. Pagar a reforma da sede do partido? Aí não pode, né? Isso é para ser pago com outro dinheiro. Pagar a produção de jingle de campanha está liberado. Pode sim. Conta de água, de luz ou aluguel do partido? Aí não pode. Isso daí não é campanha. Se você quiser saber mais sobre o fundo, como ele é distribuído e por aí vai, é só acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br.